A coligação liderada pelos Estados Unidos informou esta sexta-feira que foi alcançado um acordo de cessar-fogo entre Baghdad e a minoria kurda no Iraque, interrompendo temporariamente os confrontos entre as duas partes. O coronel Riyad Ilon declarou que a coligação foi informada do cessar-fogo na manhã de sexta-feira e que os oficiais da coligação estão a incentivar os dois lados a garantir que este acordo não será apenas temporário. Os conflitos surgiram entre as forças lideradas por Baghdad e as forças kurdas, conhecidas como Peshmerga. No início deste mês, quando os militares do Iraque retomaram Kirkuk, rica em petróleo, a cidade de Kirkuk é um dos principais focos de discórdia entre Erbe, o capital do Kurdistão iraquiano e o governo de Baghdad. O referendo kurdo que apoiou a independência do Kurdistão, realizado em setembro, também provocou tensões entre a minoria kurda e o governo iraquiano. Bem como em toda a região, o cessar-fogo acontece depois de mais de duas semanas de confrontos e de avisos da coligação de que esta disputa estava a distrair os dois lados da luta contra o Estado Islâmico, que atua no norte do Iraque. Música Música